Continuando o trabalho de fiscalização, na noite desta terça-feira, policiais militares do Tático Operacional Rodoviário continuaram a fiscalização na Avenida Doutor João Medeiros Filho, na Estrela da Ridinha, em frente à antiga Choque Casachou. Naquele ponto, os militares abordaram um homem que estava neste veículo. Durante a abordagem, ele relatou ser um trabalhador, um motorista de transporte por aplicativo. Mas não havia nem um celular indicando esse trabalho do cidadão. Ele apresentou, durante a abordagem, um certo nervosismo. Os militares fizeram uma busca no interior do veículo e localizaram toda esta quantidade de crack. Aí não deu outra. O homem acabou sendo preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido aqui para a Delegacia de Plantão, Zona Norte. A segunda ocorrência policial, registrada no mesmo setor da Avenida Doutor João Medeiros Filho, na noite desta terça-feira. A gente fez a busca pessoal no veículo, a revista, e foi encontrada no veículo com o próprio passageiro a quantidade de drogas. Então, a pessoa, crack, maconha e cocaína. A busca de fiscalização de veículos, de pessoas, e sempre estamos encontrando drogas e armas. A busca é para isso, justamente, para tirar de circulação as drogas e as armas e aprender a faragir. A gente acha que o trabalho do policiamento rodoviário estadual é só fazer ali aquela questão de fiscalização no trânsito. Mas tem um papel fundamental na sociedade, que também, além de fiscalizar, combater a criminalidade. Isso mesmo.